E a ministra Cátia Abreu defendeu a aprovação da CPMF e pediu o apoio da população, dos empresários e do Congresso para que o país volte a crescer. Gostaria ainda de reiterar com relação ao ajuste fiscal, a importância do apoio de todos os brasileiros, não a favor de um governo, não a favor de uma presidente, mas a favor do Brasil. Nós temos apenas uma opção a fazer, ou nós absorvemos um imposto colocado, democraticamente, aonde todos possam e aqueles que podem pagar, pagando esse imposto, ou nós vamos optar por um imposto inflacionário, aonde nós vamos sacrificar as pessoas mais pobres do país. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional não faltará ao país. Eu tenho certeza absoluta que os empresários do Brasil, que já fizeram tanto, que fazem tanto, que empregam tanto, que acreditam tanto, que nos apoiem neste momento, para que nós possamos superar e atravessar, fazer essa travessia para chegar o ano que vem, muito mais fortes, robustos e voltar a crescer.